Só que se você satura isso, você sai do que seria um outside, algo mais moderno, para algo que não tem nem pé nem cabeça, algo sem sentido. Então você precisa usar isso com coerência. E como que a gente faz para usar isso com coerência? Dosando. Toca a harmonia que está escrita, aí usa o paralelismo, volta, usa um pouco de efeito, volta, pensa um pouco em instrumentos diferentes, usa extensões. A gente precisa mesclar essas três maneiras para criar uma coisa sólida na hora de improvisar. Senão a gente vai ficar improvisando coisas nada a ver. E é isso que eu vou tentar mostrar agora para vocês. Então colocando bastante efeito para dar tempo, dar pausa para dar tempo para a gente pensar na frase de efeito que a gente vai usar, para a gente pensar no tipo de instrumento que a gente vai querer imitar. Então soar como saxofônico intervalos, o piano ali soando diferentes oitavas. Então a gente tem que colocar tudo isso na prática e trabalhar de uma forma muito minuciosa, coerente, com bastante calma, sem colocar um monte de nota, mas pensando de uma forma direcionada, contando uma história. Esses momentos de outside, esses momentos de modernidade vão criar situações tensas para a sua história, né? Situações que vão necessitar de resoluções. E é isso que a gente vai ver aqui agora nesse solo final. 1, 2, 3, and... 1, 2, 3, e... Tchau. 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 Tchau.